É um vídeo um pouco diferente, mas a intenção é a mesma, né, de agradecer por mais uma semana e desejar uma ótima semana a todos. E eu sou muito grata a Deus por mais um dia, mais uma manhã, né, mais uma oportunidade de vida. Eu peço desculpas pela minha voz, que pode estar um pouquinho estranha, eu passei por alguma alergia forte de renite, enfim, mas vida que segue. E eu só quero mesmo desejar uma semana maravilhosa a todos, sempre com a proteção de Deus, agradecer a presença de todos, que Deus nos proteja, que Deus nos guie sempre.